Ah não, para com isso! Tá trolando! Fala, moleques e molecas de beleza, resendível aqui! Fala, pessoal, tudo bem com vocês, aqui é o Nenha! Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é a Nenha! Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Educoff! Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui! Oi, bom, vocês vão, vocês vão, então tá bom! E bem, galera, estamos aqui em mais uma edição de Skywars Lucky Block! Tá voltando! Que isso? Que isso? Cara atrás de mim, fazendo... Caraca! Mas, galera, tá meio que voltando aí as origens, né? Porque a primeira vez que a gente gravou o Skywars Lucky Block, tava o Nenho e a Nenha! E agora estamos voltando! E dessa vez tem o Wolfão e o Luiz! E eu chamei o Edu pra jogar no meu time, porque tem aí algumas pessoas falando que... Ah, que a gente tá brigado, tão brigado pra caramba, né, Edu? Deve tá! Caramba, a gente tá... Não gostaram de amor esses dois aí, só tem foco! É isso, tão brigado! Não tão dormindo mais na cama juntos, tão dormindo um na sala e outro na cama, né? Tão dormindo de tampar! Tão dormindo de tampar, cuida! Ai, caraca! Mas, beleza! Cada um tem a sua ilha! Alguém quer explicar aí como que funciona o Skywars Lucky Block, pra quem não sabe? O que é isso? Vem o paredo! Galera, o Skywars Lucky Block é um Skywars com Lucky Block, como já diz, né? E, galera, pra ganhar... Não é com vidro... Pra ganhar, galera, a gente tem que destruir a bandeira de obsidia que tá na ilha do nosso rival! Tem duas obsidias! Quem destruir as duas obsidias desclassifica o time! Exatamente! Quem tiver as obsidians por último na sua ilha, vence! E é óbvio que vai envolver muito PVP, loucura! E, ó, já vou dar um aviso aí, hein? Já vou dar um aviso! Eu tô invicto nisso! E o Edu já jogou 52 Skywars com a Asa Delta! Meu Deus, querido! Ele só ganhava porque tava comigo, né, Rezende? Perdeu só uma... Ok, iremos ver, então, quem vai vencer esses... Olha, eu queria falar, não, mas esse aqui vai ser o melhor, porque nós reunimos os melhores times de PVPs que tem no... No YouTube, pra se derem! Então, galera, então, ó... A gente vai pedir agora pra vocês, se vocês curtirem esse vídeo aqui... Meu, arrebenta de deixar o like aí, tá? Pra incentivar a gente a trazer mais, né? Não deixar, por exemplo, sei lá, um mês, dois meses sem... Mas trazer mais frequentemente, beleza? E é isso que eu tenho pra dizer? Alguém tem mais alguma coisa satisfazente de ser aqui? Vamos jogar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Rezende? O quê? A gente perde a invencibilidade! O quê? Nada! Ele falou de troverde! Nossa! Você vai perder a sua invencibilidade hoje! E você vai perder a sua vi... Ah, não, não! Êêêê! Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! Pá! Carinha! Bom, galera, boa sorte aí pra todo mundo! Eita, chuva! Êêê! Boa sorte! Boa sorte! Bom, né? Começa aqui, então, a nossa série! A série que vai nos redimir do PVP! Porque nessa série aqui, né? Nós vamos ser absurdos! Nessa série a gente já tem um plano! Já estamos... Tudo muito bem calculado, né? Eu já fiz crafting table, né? Não faça! Tá bom? Aham! E eu já vou fazer aqui a nossa picareta aqui, que vai ser o primeiro motivo de onde a gente vai tirar pedras! Aí já tem nosso plano, essa estratégia, né? Sim! Eu só quero matar esse filho da mãe desse esqueleto, que tá... Me incomodando! Sai daí, parça! Uca, eu já fiz uma cast table! Matei! E você também! Amor, eu falei pra você que eu tinha feito! Ah, eu prestei atenção muito bem! Pera! Tá, né? Eu começo quebrando look blocks aqui, e como a gente não tem coisa pra... Hora de morrer, então eu acho que a gente já pode começar a riscar nessas look blocks aí, né? É! Meu Deus, tá travando tudo aqui! Vamos ver aqui, então! Ah! Quadro! Opa! Que delícia! Mãe, já tem uma arma! Onde está essa galinha? Ai, meu Deus, socorro! Opa! Consegui obsidian, mas a gente não pode usar os obsidian para... Ah, meu Deus! Blaze? Ah, meu Deus! Tem um mangázinho! Blaze não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Nossa, ainda tem esqueleto montado no Blaze! Cupers, não! Peraí, mãe! Opa! Um monte de arc flash, mas aqui já tem um monte de arc flash, não! Vamos lá, né? Foi atingida, foi atingida! Houston! Tô descendo uma porrada neles! Houston! Temos um problema! Temos um problema? Ah, ele me viu! Ah, não! Para com isso! Tá trolando já, amor, eu vou quebrar o lookbo aqui desse lado da ilha, você quebra de um lado mais longe dessa, da obsidian, pelo amor de Deus, não vai quebrar o obsidian. Ah, meu Deus do céu! Ah, o look village, o que que eles trocam? Ah, muito legal, amor, o look village aqui, amor, ele troca impressionante 61 diamantes por uma terra. Oba! Tudo que eu queria. Tudo que você queria, né? Tudo. Bom, a única coisa que a gente tem de bom até agora é um peitoral de diamante, meu Deus, o que que é isso aqui? Quanto que o Bob tem de vida? Muito. Porque eu tô acertando os arcos. Opa, um monte de item de... Aê, tá pegando fogo! Batei! Deixa eu ver aqui. Preciso jogar essa nossa tranqueira fora. Mãe, nossa casa, nossa árvore tá pegando fogo! Nosso o quê? Corre aqui, a árvore tá pegando fogo! Que árvore? Nossa árvore. Opa, um monte de poção aqui, maneiro, hein? Maneiro, né? Enxado, não preciso. Tô quebrando altas look block aqui. Ai, Lucas, tu não pegou fogo! Por quê, né? Nossa árvore! Mante deus, pode pegar fogo! Qual assim? É madeira? E se a gente precisar? Ah, mas não vai precisar muito não, né? Né? Meu Deus, tem um cara chamado Joey ali. Opa, opa! Uma maçã dourada e irons. Ah, não, de novo! Nossa, o castão sem sorte. Ah, não. Nossa, eu nem caio no negócio ainda. Já fiz um buracão gigante aqui já. Meu Deus. Bom, mas mesmo assim, ó. Já consegui bons itens. Eu só preciso agora desse arco de flecha aqui. Meu Deus. Quando a gente upa de nível, devia dar mais dano no arco, né? Aham. Nossa, a gente vai pegar fogo! Ah, meu Deus, peguei maçã dourada! Eu também peguei maçã dourada e tem um peitoral de diamante e nove irons. Tá. Ai. O que você acha que a gente vai fazer com esses irons? Achei uma espada, uma espada! Luke Sword. Eu acho melhor a gente fazer uma picareta de iron, né? É. Ouviu? Luke Sword não pode, mas nada de Luke. Não é pra matar os bichos aqui? Pra matar os bichos pode. Ah, tá. Então beleza. Então eu vou usar esses irons aqui, né? Pra fazer a picareta. Uhul! Tamo rico, tamo rico! Por quê? Olha cá. O que que você fez? Uhul! Boa, amor! E toma, picareta aqui já pra você. Então a gente já estamos já full coisinha. Eu quero fazer um baú pra colocar esses itens aqui, porque esses itens enchem muito o meu saco e o jeito mais fácil de eu achar. Ah, tem perola do fim aqui. Boa. Tem um bolho aqui, amor. Luke Fish não pode. Beleza. Ai, nada de Luke pode. Que triste. Não, nada de Luke pode. Mas que é desperdício de itens? Oi, Mori. Bom, não preciso nada de ouro também, né? É. Caralho, você foi uma sortuda agora, hein? Foi. Já pegou todos os ars? Já. Deixa eu jogar o negócio ali dentro. O que que é isso aqui? Ah, eu destruí o nome da sorte. Se eu matar essa Luke Squid aqui, ela droga alguma coisa boa? Não. Ah, não. Outro bicho desse não, cara. Você já tem o peitoral, né? Mori, quebra esse bicho aqui. Bate nele da porrada aí. Opa, um bloquinho de diamante, príncipe. Um bloquinho dedinho. Mori, aquele bicho ali, ó. Que bicho que é, o? Esse aqui, ó. Ah, tá funk. Me dá dano até no ar que flecha. Cadê essa Luke Sword, né? Empurra ele. Boa. Toma, mãe, toma. Então, consegui um bloco de diamante, mori. O que vai fazer, Neia? Eu vou pegar o bloco de diamante aqui em cima. Hum, dá pra fazer espada. Eu queria muito. Sabe o que eu queria, Neia? Lã. Pra quê? Pra colocar em volta da nossa obsidian. Ah, sim. Porque com lã, os caras, tipo, não vão conseguir quebrar com picareta. É, daí isso não vou fazer. Onde você colocou o baú, mamãe? Ué, cadê? Lucas? Ué. Não, o baú tá lá dentro dele. Ué, eu quero saber onde que tá o meu bloquinho de diamante. Ô, bloquinho. Qual é, bloquinho? Você tá me tirando? Será que ele caiu aqui no chão? Eu acho que não. Vou fazer espada de ferro, que eu tô isso. Ih, pássaro, cadê o bloquinho? Ih. Meu amor, eu perdi o bloco. Você não tinha visto ele? Sim, eu quebrei ele, ele caiu no chão, só que sumiu. Ô, merda. Ué. Ah, mais dois desse boneco, não. Morre aí, cara. Sufocado, por favor. Fui fazer espada de picareta. Merda. Feno, uma merda. Flecha, uma merda. Opa, esse livro aqui é o quê? A gente podia deixar esses caras protegendo nossa coisa, né? Nossa, também. É verdade, amor. Eles podem ficar aqui protegendo, né? É. Amor, eu encontrei. Opa, bloquinho de... Ah, não, peraí. Nossa, eles estão tretando, agora é entre si. Eu quero pegar esse bloco aqui, ó. Aê, peguei o bloco. Uh! Tá, Lucas. Tá o quê? Pronto, nove aqui, né? Eu vou fazer um peitoral pra você, então, pra gente ficar igual, tá? Ah, de dinamante? Aham. Toma, pega aqui, cadê você? Não vou ficar tão tretão. Hard aqui. Deixa eles. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toma. Ah, tô brigada, hein? Tava precisando. Uhul! Eu pedi de uma espada, né, de diamante. Você tem diamante sobrando? Eu tenho um só. Eu não tenho diamante, foi pra você fazer de diamante. Sai, cara! Esses caras tão sinistros, né? Eu tenho aqui um monte de espada, daí eu fui bater na esquadra. Beleza, vou aceitar a morte aqui mesmo. Ai, ai. Putz, porém é que morrer assim, né? A gente quebra os nossos itens. Então, né? Eu acho melhor a gente não usar os itens. Vou derrubar esse safado aqui, ó. Uhul! Ele dropou! Oh! Peitural de diamante com muito encantamento! Meu Deus! Ai, que delícia, né? Deu sorte. Mor, tem um baú aqui debaixo da água. Pera, tô travando, tô travado. Ah, mas não tem nada de ser bom, não. Você já olhou? Mor, vamos fazer espada. Eu vou fazer espada. Cadê? Espada de diamante. Preciso de diamante. Preciso de um diamante só. Me dá um diamante, please. Ah, você vai fazer só pra você? Ah, não. Outro bob, não. Você é fora, cara. Ai, muito chato esses bichos aqui. Vai, diamante! Aqui, achei uma ovelha. Pronto, tem uma. Opa, mais iron. Só que a gente não precisa de mais de iron, né? Não. Então, vou jogar isso aqui, ó. Cai diamante! Não, caiu o TNT! Uhul! Ah, não. Não, não, não. Eita, explodiu tudo. Deixa eu ver se não tem diamante aqui. Pronto, consegui nove diamantes, Neia. Então, com esses nove diamantes, eu vou fazer duas espadas pra gente. Nossa, amor. O que foi? Você destruiu a nossa ilha toda. É, acontece, Neia. Às vezes é até bom destruir, né? Eu não sei não, hein? Porque aí fica mais difícil dos caras se locomover pela nossa ilha, né? Vem cá, velho, que eu tô colocando. Pera que eu tô tentando fazer espada aqui, Neia. Tô perdido aqui agora. Aqui, os gravetos. Tem um look village. Amor, eu quero matar esses bichos muito hard agora. Pra ver se eles dropam os itens deles. Então vai lá, Matar. Amor, eu preciso da sua ajuda aqui. Onde? Eu nem sei onde você tá. Você tá perdido. O que? Eu vou pegar os... Não, eu tô aqui no spawn. O que? Vem aqui, vem aqui, toma. Ah, eba. Preciso jogar esses itens fora. Só que eu queria matar eles com... Com item, sabe? Fraco. Pra não gastar os nossos. Ué, eu te dei uma espada de ferro. Não, sim, eu sei. Toma, eu tenho... Eu digo, cadê o... Você não tem a Luxword aí? Tem. Vamos usar os itens diários aqui, Neia. E na hora do PVP a gente... Coisa. Aí, vou matar esses bichinhos aqui, esses safados aqui, ó. Vai que eles dropam o item bom pra gente, né? É. Morre, safado. Morre, safado. Morre, safado. Matei. Ai, tem muito bravo aqui. Ai, Neia, que delícia. Neia, toma. Ai, Lucas, não consigo. Neia, cadê você? Cadê você, amor? Achei a fonte do dinheiro aqui. É um bob. Neia, achei a fonte do dinheiro. Tô no spawn. Matei ele. Toma pra você. Outro peitoral encantado. E agora eu tenho um peitoral e um elmo. Só que o elmo não tá com muito coisa, não. Cadê aqueles bichos, amor? Eu quero muito daqueles bichos, né? Vou spawnar mais deles. Vem, Vicka. O bole, o bole. É, eu vi esse bole aí. Cadê? Morreu um monte aqui. Quando você viu o bole? Acabou de sair do potinho. Ah, porque eu fiz bole também. Você não pegou o bole, Lucas? Não. Que absurdo. Bom, beleza, Neia. Então eu vou colocar aqui no nosso baú os nossos itens mais importantes aqui. Guardar eles aqui. Não me deixa esquecer, pelo amor de Deus, hein. Eita, quanta tranqueira. Nossa, tem muita tranqueira. Tá, cadê a nossa obsidian? Obsidian? Ah, aqui. Você colocou em volta dos fenos. Nossa, eu já tava assustado. Já falei, meu Deus, eu destruí. Já perdemos o negócio. Nossa, a gente destruiu o negócio. Eu não tô vendo muito, não, hein. Nossa, quanto diamante, Neia. Eba, 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 eba. Me dá aqui que eu vou confeccionar as roupas. Pera, cadê? Diamante, diamante, sobe, diamante, sobe. Caramba, cadê o diamante? Cadê o diamante? Tô tentando pegar aqui do chão. Você pegou aqui? Eu não peguei nada, não. Então vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus. Cadê o diamante? Eu não sei onde você tá. Onde você foi? De novo, diamante, sumiu. Amor, não pode ser. Ah, não. Você tá perdendo os diamantes. Tá tirando. Você tá aqui de intruso do time inimigo. Achei muito diamante. Ah, não pode ser. Ah, tá travando. Tá com 20 FPS, hein. Cadê o machadinho de diamante que tava aqui no chão? Não é. Caramba, tá travando muito, né? Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus. Ah, meu Deus, tá um monte de XP aqui. Caiu pra fora do mundo, meu Deus. Não. Você tá travando também? Eu tô aqui do seu lado, vou te bater. Mas você tá travando também ou não? Não, tá normal pra mim. Ah, eu peguei diamante. Tô pegando seus itens. Tudo que tava aqui no chão. Cadê o machadinho de diamante? O machadinho de diamante vai ser útil, beleza. Meu Deus, eu tô muito lagado, né? Você tá parado aqui? Você não quer sair e voltar, não? Aí, pronto. Acho que tá voltando, tá voltando, tá voltando. Acho que aquela região ali, tá, me ferrou. Tinha 21, mamãe. Ó, mais trequinha aqui. Vem sorte. Ai, Lucas, ele destruiu meu boli. Lucas? O que que é uma ideia? Foi. Você tá bem, mamãe? Eu não, amor. Eu tô meio lagado. Ah, mamãe. Ah, não. Não tem nada aberto aí, amor. Ai, vai explodir tudo. Ai, Lucas. Ainda bem que você não tá aqui. Meu Deus, explodiu tudo de novo. Nossa, explodiu tudo duas vezes. E tá tudo escuro ainda. Tá, tá escuro mesmo. Explodiu o Creeper aqui. Ah, eu quero mais aqueles bichos. O que que eu preciso fazer? O capacete. Nossa, olha quanto bicho, né? Vem aqui, vamos fazer XP. Vamos fazer XP, que isso aqui vai ser útil. Eu tenho 16 de XP. Eu tô level 5. Tá, pega aqui, ó. Pega aqui o capacete. Que capacete? Aí, no chão. Em frente da crafting table, 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 table. Ah, você fez o capacete de diamante? Não se esquece os nossos melhores isos que estão no baú, hein? Os meus não. O meu tá tudo aqui. Eita! Nossa, quanto zumbi. XP infinito. Meu Deus. De onde você vai ver esse monte de bicho? Sei lá. Acho que foi da Luke Block que eu peguei, ficou tudo escuro, sabe? Ai, meu. Ai, mole. Peraí que eu tive uma ideia. Peraí que eu tive uma ideia. Vamos continuar a Luke Block aqui nesse cantinho aqui. Oh, aranha safada. Deixa eu jogar meu sintiço no chão aqui que eu tô ficando raiva com ele já. Meu Deus. Joga ali no penhasco, é melhor. É isso que eu tô fazendo agora. Será que não pode usar? Joga pra cá. TNT vai ser útil. É, muito útil. Vamos, mano. Aqui eu tive uma ideia. Meu Deus, não acaba nunca esses bichos. Que ideia que você teve, né? Vamos. Não! O que que você tá me batendo? Um é. Que aranha chata. Que ideia que você teve, um é? Aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Pra grins correr pra cá e ficar... Caramba, bicho. Para de ser chatos. Fazer uma botinha de iron aqui. Não, 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 não. Amor, eu tô muito bravo com essas aranhas. Tô falando sério. Mas eu acho que eu tinha um creeper na nossa boca. Eu nem sei onde que essa safada tá. Meu Deus, tem muita aranha. Ah, tinha uma aranha invisível aqui. Nossa, amor, tem muito bicho. Tô bolada, tô bolada já. O que? Da onde tá vindo tanta aranha? Eu não sei. Sai, praga. Olha o tanto de piso que ainda tem aqui. Sai. Acho que a gente dá um jeito e ir embora. Não, a gente não pode ir embora. Ah, não. Vou embora. Sai, bicho. Eu vou pegar minha malinha aqui e vou embora. Opa, maçã dourada. Olha, que vilas. Onde tem maçã dourada? Vai embora. Tem uma maçã dourada muito boa, né? Morro, tô apanhando aqui. Ah, Luke pode ou não pode? Meira. Oh, meira. O que você tá apanhando? Por quê? Olha como que tá a nossa bandeira já. Tá normal ou não tá? Deve tá. Tá toda explodida. Ah, eu queria muito aqueles diamantes de novo. Ai, veio tudo de novo. Uh, peguei todos os diamantes agora, né? Nossa, você é cagado. Agora eu peguei. Você é cagado, hein? Agora eu peguei. Vinte e nove diamantes. Que parte você precisa? Eu vou deixar pra fazer as partes do set depois, então. De diamante? É. A botinha é a calça. Só precisa da botinha da calça? É. Opa, um monte de either peel. Outra Luxe Sword. Vamos ver o que tem que desvão ou nada. Eu tenho onze diamantes. Não, não, não. Meu Deus do céu! Me dá uma raiva quando vem esse monte de tranqueira aqui. Tem algum botão que eu já jogo os itens fora? Já, assim, é automático? Nem que eu saiba, não. Pô, a gente tá full diamante. A gente tem XP agora. Agora a gente precisa... Ixi, mãe, agora o lag tá em mim. Dá pra fazer uma... Vamos fazer uma mesa de encantamento? Será que a gente consegue achar um monte de livro? Mamori? Oi. Ponto, 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 ponto. Opa, mais diamante. Pera de abrir longe de você. O que tá me dando lag? Então tá, eu vou abrir longe de você. Eu preciso, né? De livros. Opa, mais um monte de maçã dourada. E um baú aqui em cima. De nada. Vou colocar essa tranqueira aqui. Né, eu digo que a gente tá com sorte, viu? Não é por nada, não. Eu também acho que a gente tá com muita sorte. Vou colocar essa aqui, o boli. O boli eu vou levar porque o boli é, né? Você tem que trazer o boli. Traga a boli pra casa. Ai, mais um bloco de diamante. Bom, diamante não é mais necessário, né? Eu preciso agora... A gente vai precisar de livro. Sim. Será que na ilha do meio tem... Tem livro lá? Eu acho melhor a gente parar de abrir as coisas aqui e abrir lá. Pode ser, né? É, porque daí é menos perigoso. Mas o ruim da gente ir lá... É deixar a nossa torre de protezida. Mas vem que vem que eu tô fazendo ela. Já vou. Deixa eu só pegar o bloco de diamante que tem aqui. Pronto. Agora a gente tem diamante de sobra. Temos. Tá protegendo aí como se fosse nosso... Tô escondendo ela. Boa, Né. Ai, Né, tá gostando. Não. É até bom que eles explodam. Porque aí... Não sei. Dificulta a passagem aqui. Ué, esses diamantes são diferentes. Maneiros. A gente pode pôr obsidian em volta dela? Não. Obsidian é a única coisa que a gente pode pôr. Tem que pôr... Tem que faltar pôr em cima ainda. Sai daqui, parças. É engraçado que vem esqueleto montado e eles morrem de dano, né? De queimado. Faz muito sentido. Eu acho que faz sentido também a gente colocar água no meio desses negócios aqui. Porque os caras... Tá muito bom esse negócio, nossa. Vai tá muito difícil a gente se movimentar. Se a gente já tá difícil a gente se movimentar, imagina pros caras que eu vim atacar. Imagina. Cadê o arco? Eu joguei o arco fora, merda. Matar-se na mão mesmo, seu safado. Nenha, só preciso de livro, Nenha. Ah, me veio aquele banquete de livro. Eu vou usar uma enderpeel, Nenha. Lá pra ilha do meu, então. E vou procurar livro. Pode ser? Pode, vai lá, vai lá. Então tá. Porque daí você vai lá no meio e... E se não spawnar aqueles bichos aqui. Tá. É que bicho também é bom, né? Ajuda a defender. Depende do momento. Nenha, eu vou lá na ilha do meio, lá. Ih, será que eu vou alcançar? Ih! Não alcançou. Deixa eu jogar um pouquinho mais alto. O que você tá jogando? Enderpeel. Eu vou jogar só mais uma, que a gente tem que guardar isso, né? O que foi? Tá ficando bem maneiro. Tá ficando bem maneiro. Tá ficando bem maneiro. Tá ficando bem maneiro, não. Tá maneiro isso aqui, hein? Tá maneiro? Tá maneiro. Faz isso aí, põe terra agora. Eu nem mostrei meu sovaco. Sai, caraca. Quantos bichos. Pronto, agora eu vou. Agora é certeza que eu acerto aqui, ó. Aí, caí aqui dentro, né? Agora eu já tô aqui nas vilas NPCs. E vou ver se eu acho livros. Vou prender um baúzinho aqui só com o Iron. Beleza, Iron não é importante. Tem um slime aqui. Provavelmente tem alguém... Meu Deus, o Luiz e o Ofton aqui, né? Ih, amor! O Luiz e o Ofton aqui. Mas pera. Vai te ajudar. Não precisa, não precisa não. Eu só quero os livros. Tem livro, tem livro, tem livro, tem livro. Tem livro. Tô escondido aqui, eles não me viram. Beleza. O machadinho, o machadinho eu não trouxe, merda. Tem que quebrar aqui na mão mesmo. Amor, já pega a madeira aí que eu tô levando os livros, hein? Madeira? Pra gente fazer as estantes. A mesa de cantamento é obsidian e diamante só em um livro, né? Perfeito, perfeito. A gente podia pegar obsidian na nossa bandeira. Não, não pode. Obsidian eu tenho aqui, eu tenho 14. Ah, tá. Peguei obsidian já. Bom, beleza. Agora, né? Eu vou em outra casinha aqui ver se tem mais livros. Eu consegui aqui 30 livros só. Bom, já vai dar pra alguma coisa, né? Já não vai ser de graça já. O Luiz caiu pra fora do mundo, então eles voltaram. Opa, achei mais livros, né? Nossa, tô rapelando os livros aqui. Boa, mamãe, boa! Eu só precisava do machado. Eu vou levar aí pra você. Não, leva não, leva não. Precisa não, precisa não. Ah, vai, vai. Não, vou detonar não. Vai colocando coisa aí, pega a madeira. Deixa eu preparar a nossa vez. Não, vou fazer aventura. Não, 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 faz o otário aí já. Não, eu vou fazer aventura. Não, o que vai fazer aventura? O que é, menina? Fica quieta aí. É merda, eu não tenho muito tempo. Fiquei de boa, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Martel é Enderman aqui e vai roubar nossa bandeira, a gente disse. Ele disse que vai? Vai. Põe se o Enderman rouba um obsidian? Sim, eu falo. Vou falar pra ele roubar dos inimigos. Pronto, consegui agora... Massa dourada! Um pack 14, amor. Um pack 14 de livro. Vamos ver se tem mais. Vou roubar tudo pra não deixar pros inimigos, né? Achei uma estrela do Nether. Uma estrela do Nether? É. Não tem muita utilidade não, né? Nossa, eles deixaram um bloco de diamante aqui. Ah, não! Aqui é o seu amigo. Amor, eles deixaram um bloco de diamante aqui. Pega, amor! Dois blocos de diamante. Meu Deus. Ai, como eles são cabeçudos. Amor, tem aquele bicho que você gosta de matar aqui. Ó. Aquele que dropa os itens encantados? É. Ai, que delícia. Uh-oh. Amor, eles deixaram dois blocos de diamante aqui, o Luiz e o Wolf. Ai, como eles são burros. O bicho vai ver se estão ricos já. Pronto, peguei os dois blocos de diamante. Tem muito mais diamante aqui. Deixa eu ver. Ah, mais livros aqui, nenha. Boa, mamãe, boa. Traz todos os livros que você cozinha. A gente só vai precisar de experiência depois, hein? Ah, eu tenho 22 de experiência. 22? Aham. Tenho quatro maçãs douradas. Vou rapelar todos os livros aqui. Tô nem aí. Corra, Lucas, corra. Calma, tá difícil aqui, né? Não é assim, não. Eu vou fazer um balco com armadura, porque vai que a gente precisa. Vai que é a nossa quebra, né? Olha lá, eu tô vendo o Luiz e o Wolf. Nossa, o Luiz e o Wolf já estão full iron já, né? Ai, gente, tá melhor do que... Oh, full diamante, quer dizer. Vou abrir um monte de look bloco aqui. Vai cair alguma coisa boa aqui, né? É. Aí depois eu volto pra buscar qualquer coisa. Volta logo, Lucas! Espera, eu preciso de experiência agora. Lucas! Opa, enderpeels. Ó, enderpeels, tá vendo, mano? Eu consegui um monte de enderpeel aqui. Tô vendo. Ah, não, eu morri. Tá, deixei alguma enderpeel lá, mas dá nada. Pronto, né? Tamo aqui, então. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, então, o nosso kit de diamante full. Vou usar esse diamante aqui pra fazer a minha calça. Beleza. Vou fazer sua calça também. Né? Isso. Capacete? Não, já tem. Não, capacete eu tenho, já. Já tem? Já. Ih, meia, ainda. Então, tô a sua calça. Guarda ali, né, que baú ali. Por que que você tá fazendo a roupa de... O que foi? Não tô entendendo. Ô, o diamante tá sobrando? Não, você jogou essa roupa aqui de ferro em mim. Ah, porque eu não tô mais usando ela. Tô de jogar fora. Pronto, né? Aqui é o nosso coisa, certo? Vai fazendo aqui agora a... Você não fez a botinha. Oi? Ah, não fiz a botinha pra você? Não. Beleza, fiz a botinha pra você. Parece que tem mais diamante lá dentro. Eu vou pegar. Tô, amor. Pega aqui. Faz aqui, pega aqui. Já fiz a botinha, né? Ah. Tá, vou te dar os livros aqui, né? E agora você vai começar a construir o nosso negócio de encantamento, né? E, gente, o vídeo vai acabando por aqui. Não se esqueça de ver o vídeo de todo mundo aí, que tá aí na descrição. A gente se vê no vídeo que vem. Com mais um de onde vem! Tchau! Tchau!